O Tempo Amarelo é uma campanha instituída em alusão à prevenção, onde o movimento principal é ocupar os espaços com as mais diversas pessoas para falar sobre a importância de se prevenir o suicídio e de que falar é uma das excelentes medidas de prevenção ao problema. A Polícia Militar do Piauí é sensível à questão, entende que é possível prevenir, olhando para essas questões, inclusive instituindo um dispositivo de saúde especializado para acolher essas pessoas em risco. Você é uma profissão mais estressante, que requer um pouco mais de cuidado com as questões psicológicas e comandos, juntamente com o Major Marcos, que é o coordenador do CAIS, que recebeu a necessidade de cuidar da saúde do policial militar, principalmente quando advém de traumas resultantes de ocorrências, trabalha também a questão da dependência química e depressão. A gente trabalha a família enlutada, a gente trabalha também a questão da prevenção e pós-venção ao suicídio. É um atendimento nos moldes do CAPES. E o lançamento da cartilha é uma estratégia de prevenção, porque ela vai chegar aos comandos, vai chegar aos policiais, e nós vamos poder trabalhar esses fatores que interferem na qualidade de vida, pois nós sabemos que a questão do suicídio está associada a transtorno mental e outros adoecimentos específicos. Então a Polícia Militar está de parabéns, ela se preocupa com a sua corporação, e ela é sensível, entendendo que é possível prevenir o suicídio.